É um tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. Exato, um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental, até que um dia um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem, temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me! Fala galera, eu sou o Guvini e estamos aqui jogando Salt Park. Acenda que abunda a bolsa. Porra Capitão Diabetes, eu estou tentando falar aqui para o meu público e você fica me atrapalhando. Opa! Sua puta! Quero ver a sua cara agora! Que isso, você está arranhando o seu próprio carro. Eu sou o Capitão Diabetes e esse é o meu leal ajudante. Malandro, isso aí não vai ser uma boa para você, não. Beleza, vamos embora. O problema deles é se ele vai dirigir, cara. Aí, o cara está bem para dirigir. Deixa eu dirigir, Capitão Diabetes. Dá logo a chave para ele, vamos cair fora. A gente tem uma missão. Dá a porra da chave para ele, cara. Tá vendo? Agora a gente vai ter que lutar contra esse bêbado. Com o Randy. Beleza, vamos lutar. Será que consegue realizar com isso? Vamos nessa! Cuidado, ajudante! Mesmo debilitado, é um inimigo bem perigoso. Eu não estou deletivado, eu estou alegre. Viu, o cara está leve, eu só. Eu quase derrubei minha bebida. É, isso ia ser ruim. Use a sua super força, acabe logo com essa luta e vamos para a missão. Porra do caralho! Ei, cara, vamos ver a sua linguagem, nós estamos criando. Eu acho que não vai rolar. Me dá caralho da chave! Bom, para a sua sorte, eu estou na porra do seu time. E eu vou descer a porrada nesse Coroa. E aí, Coroa, gostou? Beleza, faça a sua mágica. É, Ren, tu está tomando uma porrada. A gente podia ir na loja juntos, você dirige. Nem acredito que eu não caí. É. Você tem meu ajudante! Claro, eu vou descer. Próximo. O porra do caralho é rápido. É, eu vou rápido. Para o Capitão Diabetes e seu fiel ajudante. Bom, Capitão Diabetes, acaba logo com essa luta para a gente ir para a missão. Que porra você. Eu falei para ele, deixa esse medo de dirigir, cara. Isso não é problema nosso. Olha, eu não costumo bater em crianças, mas estou começando a curtir. É! Estou bem para dirigir. Ok, ok. Agora estou bem. Não é para as 11 da manhã, amanhã? Você já deve poder dirigir? Já é 11 da manhã em algum lugar. É, essa daí foi boa, cara. Acho que ele mandou bem. Porra, você não cai. Para trás, ajudante. Eu cuido disso. Bom, você está falando isso há meia hora e até agora não cuidou dele. Cadê a sua super força, hein, Capitão Diabetes? Peraí, a briga é por que mesmo? Eu apreendi a sua chave. Tá ok. Eu não estava bem, mas agora eu estou. Valeu por se preocupar. Agora devolve minha chave. Sinto muito, mas não mudei de ideia sobre a sua capacidade de operar máquinas. Porra! É, porra. Eu quero ir embora, cara. Pronto, acabou a luta. Vamos embora. Procure os alcoólicos anônimos, Sr. Mark. É sério. Use seu super poder e acabe logo com essa porra. Caramba, você está parecendo a docilo dos super poderosos, né? Beleza, acabou a luta. Agora vê se não arruma mais briga com ninguém. Boa noite, Sr. Mark. Para quem quiser beber e dirigir, deixa beber e dirigir, porra. A gente tem a porra da missão. A gente tem que ir no puteiro achar uma mulher que tem uma tatuagem de pica. Então, vamos fazer isso. O Guaxini foi bem específico na sua explicação. Muito bem, ajudante. Temos um trabalho a fazer. E cala a porra da sua boca. Pode entrar. Tem um atalho na base do pipo, mano. Um atalho? Beleza. Agora você está falando a minha língua. Eu não estou nem aí, você está na porra de outra missão. Vamos lá, vamos embora. Ei, cadê você, cara? Puta que pariu. Porra. Agora eu vou ter que voltar. Cadê esse cara? Você está aqui na sala. Beleza, cara. Para onde? Sobe, logo. As escadas, as ajudantes. Ah, tem que subir a escada. E eu não sou seu ajudante. O atalho fica lá no sótão. O Guaxini deu permissão para a gente usar. Às vezes tem açúcar demais no meu sangue e eu fico furioso, portão. Eu chamo isso de fúria diabética. E quem te perguntou? Boa, ajudante. Eu não sou seu ajudante. Vamos embora. Boa, que merda. Olha, isso aqui está uma bagunça. Oh, eles me irritam. O Guaxini disse que é porque minha mãe peidou quando eu nasci. E é por isso que eu tenho diabetes. O atalho é através daquela jamela. É. E quem te perguntou? Vamos abrir um caminho, ajudante. Eu não tenho uma base secreta, mas se eu tivesse ia dar uma arrumada antes de trazer super convidados para conhecer. Ele nem colocou a escada para a gente. Putz, muito bem, ajudante. Indo por essa tarde, a gente vai sair bem no centro de South Park. Beleza. Anda, ajudante. Não tenha medo. Eu sou Corinthians, cara. Eu não tenho medo de nada. Por favor, alguém tem uma arma. Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parto? Eu acho que gosta muito do que isso porque o caminho do diabetes se sinta inseguro. Caraboca, diabetes. Putz, que pariu. Como pode vir, ajudante, South Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no Perponente Ripple. Tá pressa na cidade. É. O nome disso se chama putaria. Eles estão fazendo putaria na cidade. É isso que adultos fazem. Me arruma um pouco da sua cerveja aí, cara. Me arruma aí um pouco de cana. Não vai arrumar, não? Não vai se fuder. Vamos embora. Ei, aquele não é o cachorro do Bar 5? Melhor banda do mundo, caralho. Melhor banda do mundo, caralho. Eles podem me pegar se eles quiserem. Ei, olha ali o Guajá. Eu sou uma criança, cara. Eu posso ser obrigada a ter que ir para as sessões de terapia? Cara, mas essa banda é do caralho mesmo. Putz, que pariu. Essas porras. Ei, furafila. Não, a gente não... Vinda. Esses cidadãos parecem ser atraídos pelo banheiro Kim. Minha fúria diabética vai dar um jeito nesse momento. Usei a sua fúria diabética. Ai, meu Deus. Ela vem. É, açúcar demais. Põe essa porra aí para funcionar. Caramba, é forte mesmo, hein? E o cara que estava aí dentro se cagou todo. Minha nossa, é demais. Preciso de insulina. E preciso de... Cara, eu não tive a parar com isso, meu irmão. Essa porra aí. Não sei como eu aprendi a controlar minha diabetes como eu vou. Vem, meu amigo. Te faz mal. Claro. Estou contigo, meu irmão. Vamos embora. Caralho, essa banda é do caralho mesmo, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Caramba, essa cidade está um puteiro mesmo. Caramba. A gente está nos Estados Unidos ou está no Brasil? Ah, o Brasil não é mais assim. Parece que agora lá é terra de cidadão de bem. É aqui que a gente vai encontrar a garota. Rapaz, eu sempre queria ir no local bicho. Deve ter muita gente de mau gosto e um monte de peitos lá dentro. Anda logo, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar, malandro. Vaza, molecada. Só o maior de 18 anos. Afaste-se, cidadão. Sou eu, o capitão de abertinhos. Acabou, cara. Tenho que conversar com as senhoritas aí dentro. Meu nome é Madloff. Abra. Porra, tá vendo que você foi abrir a porra da tua boca? Se deixasse eu falar, malandro. A gente já tinha entrado. O cara ali é curitinha, mano. Eu sou curitinha. Curitinha não se entende, sacou? Matuto, é um zerro ela, minha irmã. Puta que pariu. Vamos embora. Vamos uma outra maneira de entrar no puteiro. Deve haver outra maneira. Caramba. Deve ter alguma outra entrada por aqui? Aqui fora, porra. Como a gente vai entrar, hein? Olha lá, ajudante. Uma entrada. Só temos que dar um jeito de chegar lá. Uma entrada? Aonde? Ah, já vi. Ótimo, investigação, ajudante. Agora a gente só tem que chegar lá. Aqui, ajudante. Eu tenho uma ideia. Ah, claro. Afaste-se, ajudante. Cara, tu não vai viver muito tempo. Compre o ferro, malandro. Tá tudo bem contigo? Não que eu ligue. Beleza. Depois de você. Tudo bem. É só passar por essa porra aqui e a gente tá dentro do puteiro. Caralho, ele está se mijando todo, mano. Eu vou peidar nele. Conseguimos. A garota deve estar por aqui. Eita, nois. Eu vou soltar um aqui, cara. Ah, eu não sei o que. Um duende? Vou soltar um aqui. Ai, eu não devia ter com medo daquela rabanada. Oh, tá difícil de sair, malandro. Tá difícil. Uh, sai, porra. Sai, oh, negócio de fim de sair. Sai logo. Hora de cortar o rabo do macaco. Nunca mais vou comer uma rabanada na minha vida. Saiu. Ah, delícia. Nossa, eu não acredito que eu botei minha bunda limpa aqui nesse vaso todo mijado por esse... Eu tô tentando me concentrar. Eu vou acabar errando. Ih, eu errei, melado. Tá todo mijado, mano. Eu tô tentando me concentrar. Vamos embora dessa porra. O que que é isso aqui? Sei lá que porra é essa? Bom, Jabets, vamos cair fora daqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos entrar. Vamos entrar. Agora o funk vai começar. Bom, galera. O nosso vídeo vai ficar por aqui. Se você quiser saber o que vai rolar nessa porra, então assista o nosso próprio próximo vídeo. Sacou? Eu e o capital diabético, nós vamos entrar no ponteiro e vamos concluir a missão. Então, fiquem com Deus. Um beijo no popô. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.